Oi gente, dia de sexta-feira aqui em casa é dia de trocar os lençóis da cama Aí já vem todo mundo pra minha cama, é aquela festa que eu adoro Já comecei a limpar meu colchão, tava um pouquinho sujo Já coloquei os outros lençóis pra lavar Essa duplinha que eu amo, gente, super indico pra vocês Aí eu subi e já comecei a arrumar a cama Ai gente, não tem nada melhor, né, que você colocar um lençol cheirosinho na cama Ai que tudo Ai eu escolhi essa cor branquinha, que eu amo tudo cleanzinho assim, amo Aí já fui ajeitando o travesseiro, gosto de dar essa ajustadinha embaixo Que fica bem arrumadinho na cama É esse ursinho, gente, eu ganhei do meu digníssimo na época de namoro E é isso, gente, coloquei essa almofadinha branquinha, cleanzinho E o meu pet tomando um solzinho na cama da mamãe E é isso, gente, um beijo, me sigam no Instagram